Parabéns Paulo Brax, parabéns Luiz Melo, parabéns Maurício Barbieri, parabéns todo mundo. Vocês conseguiram. Conseguiram hoje humilhar a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Conseguiram hoje humilhar a torcida do Vasco no Maracanã. Uma goleada contra o maior rival e aquele sentimento que poderia ter sido muito pior, tá? De verdade. Infelizmente, poderia ter sido muito pior. É duro chegar aqui e dizer isso, mas o Vasco com esse resultado que é vergonhoso, é um vexame você levar 4 do seu rival no Maracanã, mas poderia, infelizmente, ter sido pior. O Vasco poderia ter levado mais hoje. Acho que o sentimento, quando termina o primeiro tempo, de todo o torcedor do Vasco era, caraca, o que vai acontecer nesse segundo tempo? Porque 4x1 é um resultado que é um vexame, é um resultado que, cara, todo mundo vai estar com os filhos no Marimondo, todo mundo vai estar a pé da vida, mas é um resultado que, cara, daqui 10, 5 anos que vem, ninguém vai estar lembrando de um 4x1. Mas hoje tinha potencial pro Vasco ser ainda mais humilhado no Maracanã de levar uma goleada daquelas que daqui 10, 20, 30 anos a torcida rival ia lembrar. Pô, aquele dia lá no Maracanã foi 6, foi 7, foi 8, porque cabia muito mais. O que aconteceu ali no primeiro tempo, o cenário se desenhando, era de um desastre completo de uma goleada histórica hoje no Maracanã. Então, 4x1, o Vasco conseguiu hoje se safar de uma humilhação histórica. É claro que é uma humilhação, você levar 4x1 do seu rival. Cara, o Flamengo não fez força pra ganhar do Vasco. O Flamengo, no segundo tempo, o Flamengo ainda tirou o pé, porque o Flamengo tem confronto aí na Libertadores essa semana, então já tava com o resultado garantido, o Flamengo voltou no segundo tempo nitidamente tirando o pé. E se você é torcida do Vasco e você não conseguiu enxergar isso, você tá completamente cego. O Flamengo não goleou o Vasco hoje porque tirou o pé por conta do jogo que eles têm no meio de semana aí pela Copa Libertadores. Porque no primeiro tempo foi um amasso, o time do Vasco completamente perdido, completamente bagunçado. Cara, o Barbieri entra com 3 zagueiros, mas sinceramente, 3 zagueiros que parece que não valem por um. Um time completamente perdido, um time que não cria absolutamente nada. Um filme de terror. Assistir esse time do Vasco é um verdadeiro filme de terror. Agora são 8 jogos sem vitórias. O Vasco só venceu na primeira rodada e de lá pra cá conseguiu um empate contra o Palmeiras e depois ladeira abaixo. Ladeira abaixo. E, infelizmente, hoje, sinceramente eu não consigo ver o time do Vasco ganhando de ninguém. Pra mim, o Vasco hoje tem o pior time do campeonato. O Vasco apresenta o pior futebol do campeonato e tem o pior time do campeonato e é candidato favorito pra ser rebaixado pra segunda divisão. Na forma que tá jogando, com esse espírito, com esse treinador, com esse diretor de futebol, o caminho é segunda divisão. É muita incompetência. É muita incompetência. Então, mais uma vez, ó, tem que parabenizar aqui de verdade o Paulo Bratz, parabenizar aqui o Barbieri, porque eles conseguiram montar um time pior do que o Vasco associativo, o Vasco que era endividado, o Vasco que não pagava salário, o Vasco que devia todo mundo. Se bem que, pessoal aí também, o seu Luiz Melo não tá pagando ninguém, né, discípulo de Adriano Mendes, não paga ninguém. Então, o Vasco ainda continuou com as suas velhas tradições, né, de não pagar ninguém. Mas, de verdade, conseguiram montar um time nível associativo, gastando 100 milhões de reais. Aliás, não dá nem pra gente falar que é nível associativo, né, porque o associativo anos atrás ainda deu alegrias pro Vasco, né. Por enquanto, o futebol aí montado pelo Paulo Bratz, Luiz Melo e Companhia Limitada, e é só, só de, não quero falar palavrão aqui não, mas enfim, só humilhação, né, pro torcedor do Vasco caindo. Então, o cara conseguiu montar, gastando 100 milhões de reais numa geral de transferências, um time onde o Galarza tem que ser titular, o Galarza que não serviu pro Curitiba, cara. O Galarza não serviu pro Curitiba e é titular do time do Vasco no Campeonato Brasileiro. Eu fui a Curitiba no Vasco e Coxa lá, que o Vasco empatou, que o Curitiba também é outro time que não ganha de ninguém, né, mas do Vasco eles quase ganharam. E a torcedora do Curitiba falava, cara, como é que o Galarza é titular no time de vocês? Ele não servia aqui pra gente, era reserva aqui, mas é no time do Paulo Bratz, aí que ele disse que confiava, né, que o Vasco tinha um time competitivo pra Série A, apesar de todo mundo avisar, né, que o elenco é muito curto, o elenco é muito jovem, o elenco tá mal montado, mas ele bateu o pé e garantiu, né, que o time tava pronto pra disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro. E tá aí o resultado. Vasco vice lanterna, só não é lanterna hoje porque o Curitiba perdeu ontem pro Palmeiras e apresenta o pior futebol do campeonato. Futebol mais pobre do campeonato, futebol mais lamentável do campeonato, o futebol que envergonha o torcedor Vasco caindo. Eu tenho certeza que hoje, cara, o torcedor do Vasco já foi pro Maracanã, assim como eu fui pro Maracanã, já tendo a certeza que o Vasco seria derrotado. Eu não tinha esperança nenhuma do Vasco sair vencedor hoje. Mas também não imaginava que a gente ia sair levando 4x0 no primeiro tempo. De verdade. Uma humilhação desse tamanho, de verdade, eu não imaginava que fosse acontecer. Mas estão aí sempre dispostos, né, a surpreender negativamente o torcedor Vasco caindo. Então, meu amigo, a partir de agora é tentar fazer diferente, né? A gente já viu que com o Barbieri não dá, a gente já viu que com esse time não dá. E, infelizmente, ainda tem algumas rodadas com esse time, até a janela de julho abrir, né? Abre no dia 3. O Vasco ainda vai fazer algumas partidas com esse elenco, não tem o que fazer. É isso aí. Mas o treinador dá pra mudar. E se o Barbieri tiver vergonha na cara, com todo respeito à pessoa, ao Maurício Barbieri, ao profissional Maurício Barbieri, mas se ele tiver vergonha na cara, ele vai chegar na coletiva hoje e vai pedir demissão. Que não é possível, não é possível. Não é possível que ele ache que ele vai conseguir tirar alguma coisa desse time do Vasco depois do que ele apresentou hoje. Não é possível. Se ele tiver o mínimo de vergonha na cara e de discernimento, ele vai pedir demissão hoje. E se ele não pedir demissão, se o Paulo Brax não demitir o Barbieri hoje, logo após o jogo, ou amanhã de manhã, quem tem que ir embora é ele. Vai embora os dois, então. Porque não tem condições. Não tem condições do Barbieri continuar como treinador do Vasco. O clima já é horrível. O Barbieri não tem noção do tamanho que é o Vasco. E eu falo aqui, no dia seguinte, quando o Vasco perde para o Santos em São Januário, quando ele dá aquela entrevista coletiva completamente desastrosa, dizendo que o Santos nunca foi rebaixado, não sei o quê, tirando o Vasco para M na coletiva, num clube sério, num clube que não fosse administrado por um CEO flamenguista, ele já teria sido demitido. Mas, no Vasco pode tudo, né? Pode o treinador humilhar a instituição, pode um diretor gastar 100 milhões e o time ter galarza como titular. Pode tudo, né? No Vasco pode tudo. É um time que não tem cobrança, não tem nada, tudo está bom. Então, ele continuou. Pagaram para ver, né? E está aí. Mais uma derrota, mais uma humilhação. E, assim, um horizonte que a gente não consegue eslumbrar nada, nada, nada. Então, assim, o mínimo, o mínimo que o torcedor Vasco ainda merece, o torcedor Vasco ainda que hoje praticamente lotou o setor sul, que dividiu meio a meio o Maracanã com o Flamengo, ali com a torcida do Flamengo, que vive um momento muito melhor que o nosso, time que acabou de se classificar ali na Copa do Brasil, um time que está vivo aí na Copa Libertadores. Mesmo assim, a torcida do Vasco compareceu, fez o seu papel. É claro que, pô, no segundo tempo a galera foi embora. Eu também estava no Maracanã e fui embora no segundo tempo. vou ficar ali vendo o quê? Vendo o Matheus Cocão desfilar o seu futebol, vendo o Galarza desfilar o seu futebol, vendo o Miranda, o Super Miranda, o zagueiro Miranda. Mas o Miranda ser opção no Vasco em 2023 é um esculacho com o torcedor do Vasco. Não existe isso. Não existe. Então, fiz o que a maioria fez, né? Vim para casa, meu amigo. Pô, me livrar do trânsito. Enfim, chegar em casa com mais tranquilidade. Então, o mínimo que o torcedor do Vasco merece, que foi hoje para o Maracanã e que vem sofrendo aí com os últimos resultados, é a demissão do Maurício Barbieri. O mínimo. Começar um projeto novo para, em julho, já ter um novo treinador para ajudar aí, para indicar jogadores, para fazer as contratações e para tentar montar um novo time na janela de julho. Porque esse time aí não dá. É um time muito fraco, um time cagão, um time covarde, um time incapaz de ganhar uma partida de futebol. Esse time do Vasco, sinceramente, com o Maurício Barbieri, do jeito que está, não vai ganhar nenhum jogo mais. Não ganha um jogo. É incapaz de ganhar um jogo no campeonato. Esse time é incapaz de ganhar uma partida de futebol. Então, se não trocar, se não demitir o Maurício Barbieri, vai ser rebaixado com seis pontos, que vai perder daqui até o final. O mínimo que o torcedor do Vasco merece de resposta é uma demissão do Maurício Barbieri, ainda hoje ou amanhã de manhã. Espero voltar aqui amanhã para falar da demissão do Maurício Barbieri e a gente já começar a pensar no novo treinador. A gente vai ter até domingo, na partida contra o Internacional, para já ter um novo treinador e esse treinador já começar a pensar na janela do meio do ano. E é isso. Mas Barbieri, apesar de ser culpado, de ser fraco como treinador, o maior culpado disso aí é Paulo Brax, que gastou 100 milhões e montou um time onde Miranda e Galarza, ainda tem que jogar no time estular, onde Barros é opção, onde Matheus Cocão é opção, gastou 25 milhões de reais numa criança argentina que não tem condições de jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Enfim, tudo errado, né? Por mim, ir embora Paulo Brax, ir embora Luiz Melo, ir embora o Barbieri, ir embora Bel Braga, ir embora todo mundo. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, que pelo menos mude o treinador, que pelo menos o Barbieri vai embora. E é isso. Saudações e mais uma vez, Maurício Barbieri, se tiver vergonha na cara, ó, pé de boné, pé de boné, vai ser melhor para todo mundo, que a torcida não te quer que mais não. Vai embora. Tchau. Valeu. Um abraço, saudações. Fui. Tchau.